Fui-me a despedir ao frio, as pedrinhas de lavar. Fui-me a despedir ao frio, as pedrinhas de lavar. Só de ti, amor, não posso despedir-me sem chorar. Fui-me a despedir ao frio, as pedrinhas de lavar. Fui-me a despedir ao frio, as pedrinhas de lavar. Fui-me a despedir ao frio, as pedrinhas de lavar. Fui-me a despedir ao frio, as pedrinhas de lavar. Fui-me a despedir ao frio, as pedrinhas de lavar. Fui-me a despedir ao frio, as pedrinhas de lavar.